Doutor Flávio Moratti, que é palestrante, ministra cursos e inclusive criador da técnica Moratti Full. Eu quero que você explique um pouquinho pra gente essa técnica de sucesso. A técnica, ela é fantástica. Nós temos a toxina botulínica, podem mostrar algumas imagens, os fios faciais, os preenchedores e o associo. A finalização de uma cirurgia ortognática, que é essa correção desses ossos aqui faciais. A parte da ATM também, que tem aquele estalido, aquele zumbido. Nós trabalhamos desde a artroscopia, pode ser feito inclusive por reembolso pelo plano de saúde. Então, qualquer plano de saúde, vocês podem me procurar, que nós vamos atendê-los. E no consultório, nós temos o escaneador, ou seja, a gente faz o escaneamento desses dentes, desses implantes. A gente consegue realmente fazer um excelente trabalho com impressão 3D e associar as dentes de contato, os implantes, todas essas cirurgias que eu comentei com vocês, numa clínica só e associada com a técnica Moratti Full. Acompanhe meu Care Code.